Vou te explicar como foi Ô Sabote, ô Sabote, ô Sabote, ô Sabote Ô Sabote, o malote não, conquistas do time Ciroque, raxixi e som, casmodelo privê Estrofes do nosso dom, pras gatas se envolver Prazer sem se comprometer Um brinde pros amigão, que não vão mais voltar Um brinde pros recalcado, que tenta rodear Sei que em todo um mau olhado não vai me alcançar O senhor é meu pastor e nada me faltará Toda noite nós tá no jet pesadão Fato que se apegar não é uma opção Pro que espaço não vai faltar Na cama box então caprichar na sentada Pra ganhar uma atenção Toda noite nós tá no jet pesadão É fato que se apegar não é uma opção Pro que espaço, tá ligado? Não vai faltar não Dá uma sentada de live pra ganhar uma tensão Caprichar nessa sentada pra ganhar uma conexão Tá ligado que é o DJ Jorge na produção O Sabate O Sabate o malote não Conquistas do time Firoque, raxixi e som, casmodelo privê Estrofes do nosso dom, pras gatas se envolver Prazer sem se comprometer Um brinde pros amigão, que não vão mais voltar Um brinde pros recalcado, que tenta rodear Sei que todo mal olhado, não vai me alcançar O senhor é meu pastor, e nada me faltará Toda noite nós tá, no jet pesadão Falta o que se apegar, não é uma opção Pro que espaço não vai faltar, na cama box então Capricha na sentada pra ganhar uma atenção Toda noite nós tá, no jet pesadão É falta o que se apegar, não é uma opção Pro que espaço, tá ligado, não vai faltar não Dá uma sentada de leve pra ganhar uma atenção Capricha nessa sentada pra ganhar uma condição Tá ligado que é o DJ Jorge na produção Um eu tô pequeno aqui e você vai jogar Ah! 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 Legenda por Sônia Ruberti